Olá pessoal, a nossa equipe da TV Vale do Itapecuru está nesse momento aqui na Delegacia Regional de Itapecuru, onde aconteceu nesse final de semana e ontem várias prisões, inclusive no final de semana também algumas apreensões de dois menores de idade, os mesmos, né, a questão aí de moto, né, na cidade de Santa Rita. Aqui também tem a questão também envolvendo aí de uma morte de uma cachorra no povoado Campo Rio, além também, aí ameaça a esposa, a questão de uma criança, quer dizer, tem esses casos aqui que a gente vai ouvir um por um, e você que está nos assistindo vai tirar suas conclusões, se assim os mesmos quiser já falar, né, da sua versão. Vamos primeiro falar aqui com o seu Zé Mirim, né, que o nome dele é José Almi, é da Páscoa, tem 54 anos, inclusive o pai, o filho dele, é que está sendo acusado de ter vendido carne de cachorro como se fosse de caça. Seu Zé Mirim, o que você tem a dizer sobre essa questão, no caso, envolvendo aí o seu filho? É, o que eu passaria a dizer é porque ele já se é de maior, no caso, eu não paro em casa, então o movimento meu é carregando gente de Itapecuru pra cá, fazendo meu bico, ganhando meu real. E ele fica em casa, então o que ele faz, ele não me diz, e eu procuro, ele também não diz. Como é que o senhor ficou sabendo desse caso que realmente chocou Itapecuru? Inclusive, essa notícia está até em São Luís, no grupo de WhatsApp. O que, como é que o senhor ficou sabendo? Eu já vim ficar sabendo na segunda-feira pela manhã que meus amigos me disseram que eu estava na internet e estava nos grupos. Aí foi que eu já vim saber. E que o seu nome também estava envolvido lá, né? Envolvido lá, meu nome está envolvido. Inclusive lá no texto não cita o nome do seu filho, cita o seu nome, com o Zé Mirim, é isso? Isso, cita, mas só que eu estou por fora, eu não estou sabendo desse negócio. Quando o senhor chegou a procurar ele? Eu cheguei a procurar, ele disse que não, não era ele, não era ele. Eu até chorei para o... O que é que a gente vê no vídeo, no caso? Realmente é chocante ver uma cachorra, inclusive estava até prenha, né? Eu mesmo não vi, o pessoal está dizendo que foi ele, eu não vi. O que foi que chegou ao seu conhecimento? Que ele matou a cachorra, chegou até a vender, tentou vender para algumas pessoas da comunidade, as pessoas inclusive não chegou a cozinhar, mas parece que quando descobriu não ficou chocado, né? É, eu vi já pelo vídeo já, da cachorra, uma ação da cachorra no caso, isso é isso. E a cachorra, no caso, a proprietária, você conhece ela? Conheço. O que você tem a falar sobre a proprietária da cachorra? Qual a sua visão que você tem contra ela? Eu não tenho nada contra ela, para mim é muito minha amiga ela. Moremos tanto tempo junto lá, tudo pertinho, lutando lá, trabalhando na casa dela, passei mais de anos trabalhando. Nunca teve desavença nenhuma? Nada, nada, nem de matar a Moriçoca. No caso, agora, será que o seu filho tem alguma coisa contra ela, para o ponto de chegar a fazer uma atrocidade com o próprio animal? Porque é crime, maus-tratos animais, mutilar, matar animais, inclusive, dá até detenção, dá até cadeia. Você não sabia disso, essa situação? Ele fala, porque eu assisto o jornal, vez em quando, eu vejo falar demais em objeto assim, cachorro, esse tipo de coisa. Ele fala. E o senhor, como pai, ele tem 22 anos, não é isso? Dois anos. O senhor sempre dá conselho para ele, como é que é? Demais, aconselho ele demais, para ele não fazer esse tipo de coisa e tal, mas... Porque, de uma certa forma, quem sai queimado lá fora é você, olha, o filho do seu Zé Mirim. Como é o nome dele? É o Wanda Nicasso da Páscoa. Mas conhecido como? O Wanda. O Wanda. Isso. Entendeu? Mas ele é usuário, o senhor Zé Mirim? Inclusive, o delegado lhe perguntou, o senhor falou? Falei, ele usa. Usa, 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 usa. Rapaz, que coisa, né? O ponto de chegar a essa situação. E o Itapecuru está em pânico dessa questão, não estão querendo mais nem comprar carne, porque acham que foi vendido aqui em Itapecuru, mas, pelas informações, foi só lá na comunidade para algumas pessoas, não é isso? Se foi ele mesmo, que eu não sei, que eu não vi, estão dizendo que está no grupo, ele vendeu. Se foi ele, ele vendeu lá para alguma pessoa e a pessoa declarou para o dono do objeto. Exatamente. E aí, o senhor está aqui para falar a verdade para o delegado? Estou aqui para falar a verdade. E para a sociedade Itapecuru. O que você tem a dizer, inclusive para as pessoas que, de certa forma, vão lhe julgar? Olha, será que o Zé Mirim está lá? Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que vão assistir na rádio, na televisão? O que você tem a dizer? Fica à vontade para você dar a sua versão. Eu não tenho mais nada a dizer agora. Você não tem nada a dizer? Não, mas não. E as pessoas que vão lhe ver lá na televisão vão dizer, rapaz, se o Zé Mirim está falando a verdade, o que você tem a dizer aí? Que não é o senhor. É, que não é eu, que não foi eu, que não foi eu mesmo, porque eu há 42 anos que eu moro lá, eu não tenho essa capacidade de matar um animal desse para andar vendendo na comunidade, é de onde eu moro para os vizinhos. Eu lhe digo só isso. O senhor, como pai, de uma certa forma, não se responsabiliza pelo ato do seu filho? Não, porque ele é de maior, ele tem 22 anos. O que é isso, sociedade? E o seu Zé Mirim falou o seguinte, que ele não tem nada a ver com essa história, ele ficou sabendo na segunda-feira, e ele não vai responder pelos atos do filho dele, até porque o filho dele tem 22 anos. Mas o delegado Samuel Murita vai ouvir o mesmo depois, e vai com certeza enquadrar o filho dele como crime de maus-tratos animais.